Olá, está começando mais um Conectando. Hoje tem lançamento, análise no mundo dos games, novidade nas séries e animações e, claro, promoção. Mas pra começar, tem o nosso giro no mundo dos animes. E depois de muitos teasers, a Warner Bros. Japão divulgou um novo trailer completo do filme Gintama, que está agendado para chegar aos cinemas do Japão no dia 14 de julho desse ano. Te liga no trailer! E foi divulgado um novo trailer de King of Prism, novo filme anime, que está agendado para chegar aos cinemas do Japão no dia 10 de julho desse ano. Te liga no trailer! E aí? 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 ano. A trama vai mostrar a protagonista agora como uma mãe divorciada e com dois filhos, sendo que um deles herdou seus poderes de prever o futuro. E a Netflix divulgou o primeiro teaser da série Os Defensores, onde apresenta o Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro e Jessica Jones. A série vai estrear todos os episódios em agosto desse ano. Te liga no primeiro teaser! Você perdeu uma investigação do meu crime. E você conseguiu o meu líder. Eu estava tentando ajudar ele, mas você não. Jéssica Jones, você está falando. Quem é você? Meu nome é Matthew Murdoch. Eu sou o seu ator. Eu sou o seu ator. Como você pode ser um herói herói para você viver uma vida real? Agora eu só quero ajudar as pessoas. Eu acho que há alguém que você precisa conhecer. Ei! O que você está fazendo aí? Help! Quem é você? Quem é você? Como você não pode ser morto? O que é isso? Eu sou a imortal Iron Fist. O que? Você está no mesmo lado. O que? 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 A kid with a glowing fist. A war for New York is here. So get your shit together. The more connections you have, the easier it will be to break you. You look like an idiot. It's your score. You made quite a team. No. What are you talking about? Bulletproof. Blind Ninja. Whatever it is you are. Classy. E depois do sucesso com o retorno da nova temporada de Arquivo X em 2016, a Fox anunciou que renovou a série por mais 10 episódios. Os episódios serão gravados no meio desse ano. Lembrando que Arquivo X estreou nas TVs em 1993 e ficou no ar até 2002. Em 2016, a décima temporada estreou com seis episódios. Já a décima primeira temporada deve ir ao ar no final de 2017 ou no início de 2018. E está na hora de promoção aqui no programa. E aí, quer participar da nossa promoção e concorrer a estes dois chaveiros? Um do Fartail e outro que é o Lanterna Verde? Para participar é muito fácil. Basta entrar na nossa fanpage e seguir as instruções. E para conhecer mais produtos desse tipo, corre lá na fanpage da RS Geek Store. O contato dos caras está aqui na tela. E nós vamos para o intervalo, mas na volta tem mais. Não sai daí! Estamos de volta! E continuando com novidades, tem o quadro Desenhos. Te liga aí! E a Cartoon Network Brasil divulgou o primeiro vídeo promoção promocional dublado da nova série animada da franquia Ben 10. A animação ainda não tem data de estreia. O Reboot de Ben 10 já estreou em diversos países do mundo. Te liga no primeiro vídeo promocional dublado de Ben 10. Um meteoro gigantesco atinge a Terra e traz um aparelho misterioso. O Omnitrix. E um garoto tem a sorte de encontrá-lo nas suas férias de verão. Essa é a coisa mais incrível que eu já vi com os meus próprios olhos. Ele é o Ben Tennyson. E com seu Omnitrix, ele se transforma em Ben 10. O Jumbozo vai jogar um gás em todo mundo. Eu tenho o que impedir. Esse garoto não é apenas um super-herói. Ele pode ser 10. É isso aí! Ele é o Chama, Massa Cinzenta, Ultra-T e Acelerador. Ele é o Pala de Canhão, Insectoide e Diamante. Ele é o Enxurrada, Cipó Selvagem e Quatro Braços. Ele é o garoto super-herói mais irado e está enfrentando todo tipo de vilão. Eu não faço ideia do que está acontecendo aqui, mas é melhor começar a bater nas coisas. Ben 10 está de volta melhor que nunca. Em breve. E foi divulgado o primeiro trailer da série animada, inspirada no famoso ator Jackie Chan. A série contará com 104 episódios e estreia em breve na China. Te liga no trailer! E foi divulgado o primeiro trailer da série animada. E foi divulgado, já que todos os filhos estão eminentada aqui. Tudo de fato, tudo o emoção a gente var para o futuro. Mas o trapé-se do romance no O Tanto, era um monoteo eu deбиê-la, a fazer Chama de um protagonista, que estava criando para o primão. E foi a essência de uma depois-segura-la. É um uso de espíritu dos seus filhos da sociedade, Especialmente nos demos de um braço de joelão. É isso aí. J. Team Você está fazendo ela, você está fazendo ela, você está fazendo ela. J. Team, a esposa do mundo de uma senha, se você está em frente. Ficou para mim! JT! Mãozinho, guarda jovem! JT! Ficou! Na vídeo com games, você encontra venda de consoles, jogos e locação para o PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One, além de acessórios e personalização. Sério, lá você encontra tudo isso e muito mais. Curte a página locadora Videocon Games e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos jogos. E tá na hora do quadro de volta para o passado! E hoje nós vamos relembrar Carmen Sandiego! Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? Onde está Carmen Sandiego? Carmen Sandiego! Ela pode estar em qualquer lugar! Onde é que está Carmen Sandiego? A Carmen Sandiego! Ela pode estar em qualquer lugar! O planeta é o seu lar! Ela pode estar aqui! Ou então está por lá! Mas ajude! Dê uma pista! Mas socorro! Temos pressa de jogar! Carmen Sandiego! Ela pode estar em qualquer lugar! O planeta é o seu lar! Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? Inicialmente ela nasceu de um jogo! E esse jogo se chamava Onde Está Carmen Sandiego? E foi lançado em 1985! No jogo você precisava encontrar a Carmen através das pistas que ela ia deixando pelo caminho! As respostas corretas do jogo te davam mais pistas de onde encontrar a Carmen! Surgiu pela primeira vez em 1983! Ela foi criada por ex-funcionários da Disney! O sucesso não parou nos jogos! Ela ganhou versões nas HQs e até mesmo um desenho animado! A história do desenho é bem parecida com a do jogo! Foi lançada em 1994! E na animação ela roubava as coisas mais impossíveis do mundo! Caverna nascou! Agora revelo a minha obra-prima a vocês! E depois eu a guardarei no meu museu de arte particular! E o chefe da Acne, que é a agência que tenta capturar ela, é aquele cara com a cabeça flutuante que aparece em uma tela! E sempre que a Carmen aparece, eles chamam os agentes Zeke e Yves para tentar impedir! Tentar, né? Porque é praticamente impossível! O Falcatru é um criminoso perito em arte, Zeke! E a Carmen roubou os olhos de um quadro de Van Gogh! No Brasil foi exibido pela TV Colosso, Angel Mix e na TV Cruze do SBT! E eu pergunto para vocês, onde está Carmen Sandiego? Ela pode estar em qualquer lugar! Onde é que está? Carmen Sandiego! Ela pode estar em qualquer lugar! O planeta é o seu lar! Qualquer pista sobre esta criminosa deve ser enviada para a nossa página no Facebook! O contato está aqui na parte de baixo! A ajuda de vocês é muito importante para nós! Te liga que vai começar o quadro das promoções! E aí, quer participar da nossa promoção e concorrer a estes dois chaveiros disponibilizados pela RS Geek Store? Para participar é muito fácil! Basta você entrar na nossa fanpage e seguir as instruções! O contato está aqui na tela! E para conhecer mais produtos desse tipo, basta você entrar na fanpage da RS Geek Store! O contato está aqui na tela! E nós vamos para o intervalo, mas na volta tem tudo sobre o mundo dos games! Continua ligado! E este bloco é só sobre games! Então vamos começar com os lançamentos! Quem aí se lembra do Jason? Da franquia Sexta-feira 13? Pois é! E não é que foi divulgado um trailer do game que estreia no dia 26 de maio? Baseado, claro, na famosa franquia cinematográfica Sexta-feira 13, o jogo chegará para PC, PS4 e Xbox One! Te liga no trailer! Sexta-feira 13, o jogo chegará para PC, PS4 e Xbox One! Sexta-feira 13, o jogo chegará para PC, PS4 e Xbox One! Nos o jogo chegará para PC, PS4 e Xbox One! Vai! Sim! Masvação de PC, PS4 e Xbox One! Leo morります,�� Técalia 13, o jogo chegará para PC, PS4 e Xbox One! A CIDADE NO BRASIL E também foi divulgado um novo trailer do game Dead Surge, trailer focado na jogabilidade. O RPG de ficção científica é desenvolvido pela Deck 13 e traz uma aventura em um cenário futurista, onde o protagonista veste um exoesqueleto que poderá ser modificado e atualizado pelo jogador, alterando assim a sua jogabilidade. Te liga no trailer! Exponential cascade continuing throughout all Krio systems. Damage reports unknown. Personnel related collateral effects likely for most operational neural implants. Colombo's Vamos lá. Vamos lá. Depois dos lançamentos, está na hora do nosso quadro Opinião. Opinião, apoio, vídeo com games, venda, troca e locação de jogos. E a nossa análise de hoje é do jogo Watch Dogs 2, que tem versões para o PS4, Xbox One e PC. No game, temos a história de Marcos e seu grupo de hackers na luta contra o CTOS 2.0 em São Francisco. Bom, vamos para o jogo! O objetivo é desestruturar a versão 2.0 do sistema operacional central de São Francisco. O plano dos hackers é derrubar a rede de dados que controla toda a cidade. Para isso, Marcos deve cumprir favores a pessoas influentes e participar de desafios a fim de elevar a popularidade e aumentar o número de seguidores. O plano do jogo é diferente do primeiro. Neste, São Francisco está muito bem representada, com pontos turísticos fiéis à realidade. Um dos melhores jogos da Ubisoft. Você consegue controlar praticamente todos os objetos que compõem o ambiente. A sensação é de ter assumido o controle total da cidade. O jogador tem à disposição dois periféricos tecnológicos projetados por meio de uma impressora 3D, um drone e um carrinho de controle remoto. Com o auxílio dos acessórios, Marcos não precisa estar fisicamente presente no local da missão para que a invasão aconteça. São Francisco está literalmente recheada de corridas de kart, drones, carros e motos, enigmas e desafios de fotografia. É muita atividade. A qualidade do conteúdo é inquestionável. O Watch Dogs acerta em praticamente tudo o que se propõe a fazer. E essa foi a nossa análise aqui no quadro Opinião. Lembrando que você também pode entrar em contato com o pessoal da Videocon Games para conseguir o seu próprio console, jogos e muitos acessórios. A loja fica em Canoas e o contato está aqui na tela. Opinião, apoio, Videocon Games, venda, troca e locação de jogos. E o programa Conectando fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, curte a nossa fanpage e participa das promoções. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho